Manda Pikachu pra sem camis, evolui Beat em tua cozinha, mas que retentui O letra na ingles, pra sentar ganha grammy Sempre no ponto, moda praia, FPM Rapper favorito, e até que ele num smoke Esta ouve um punch, esta flama migou Deze puto, quince a bola, boda mole a melo No deserto, mister indi, mas que camelo Somando de underrated, e a minha mano, e que ele Piadas tem que botar, mas que deixe pelo Também tem isso em mim, que é me esquerdo still Nigga sou princesa, até pensado em real I ain't worried about you, so don't worry about me At you bless me, dito Maserati Limpaba guitarra, até pensado em Clorox Lançamos de mess, colocado por a box I'm chosen, I'm chosen Agradeço a guilt, e me é chosen one I'm chosen, I'm chosen In the truth of me, so, e me é one of one I'm chosen, I'm chosen Agradeço a guilt, e me é chosen one In the truth of me, so, e me é one of one Mim que faze money, fica longe de problema Tem que ficar rico, fica longe de sistema Nigga se te rola, mas com gas, nunca se te queima Tem que mandar cento e ento o dia com o sistema Tenho igual que sabe, até pensado em poema Tipo Barcelona, antininha em Bilema Muda pra me trope, sem que ele é quem é dilema Tome que mentir e a mim nem que me silenha Tem que fazer cash, nem que se te na correria Fazer eu pra Deus, que pra quem é que eu quero vira Mim que se te stress, a mim tem que te respirar Só na caminhão da sua fala, nem de vira Tem que tomar um bobo, com a mão de sangue Cê é bobo, chamou-lhe-se que globo até protegi o futuro Peguei-a de vez, me sacou-lhe-tá-lhe-cheque Brô, niggas ta oljado na bubé Tipo DJ Kelly, a mim que sou another one Niggas ta rei, maluqui, esse sonha fã Que esta pensa manta rap, mas não sou pa fã Alcança tudo duro, me mando sempre cunha gana Que se naipa, mas mentir, ninguém me mira On a dodge, on a beam, é muita gira Mantir na real, ninguém me cita mentira Que tu do palco em indepidida, espirida I'm chosen, I'm chosen Traga-disk a Deus, I'm a Chosen One I'm chosen, I'm chosen Dinto chupa-mi-so, I'm a One of One I'm chosen, I'm chosen Traga-disk a Deus, I'm a Chosen One Dinto chupa-mi-so, I'm a One of One A me a chosen one Think that you bring me so, a me a one of one